E aí povo lindo, tudo bem? Boa tarde! Falei pra vocês que eu ia voltar com novas dicas e aqui estou eu. Hoje uma dica para o dia das mães pra você. Kit sensual para o dia das mães, porque mãe também namora, tá? Então a minha ideia de hoje é o seguinte, uma caixa bem com cara de mãe, com detalhes com rosas vermelhas. Separei aqui ó, uma rosa vermelha de madeira, pra vocês utilizarem um aromatizador de ambiente. Então olha aqui ó, com os produtos da Pessine, aqui nós temos o aromatizador que é para dormir, aonde relaxa um pouco o ambiente antes de você dormir. Simples de aplicar, porque como a rosa, a sugestão da rosa é de madeira, você vai aromatizar a rosa, tá certo? Vai colocar na caixinha que eu já deixei arrumada pra vocês olharem e fez um carinho. Eu não trouxe o passo a passo porque é muito simples, basta recortar. Então aqui ó, as letras mãe você encontra pronto no mesmo local onde vai comprar a caixa de MDF, tá certo? Peguei aquelas pérolas que são tudo adesivado, você encaixa e decora da melhor maneira que você gostar. E o que eu fiz antes foi passar um verniz, olha, um verniz automotivo que você encontra nas lojas de construção, de material de construção, tá certo? Ainda na loja de artesanato você vai encontrar o verniz junto um adesivo, ó, um adesivo de flores que eu enfeitei a caixa na lateral, só pra ficar um charme mesmo. E vocês vão escolher o que vão colocar, é, pra que fique realmente um agrado pras mães e ficar bonito, olha, porque não fica interessante? Junto com o perfume e você vai poder presentear e vender pras suas clientes. Isso que é o mais importante, oferecer pra tua cliente, pra ela presentear a mãe. Então essa é a dica de hoje, tá bom? Vou deixar aqui os nomes das minhas redes sociais, é pra vocês curtirem, se inscrever no vídeo e logo eu terei novos vídeos e novas dicas para o dia dos namorados. Um beijo e até a próxima! E aí povo lindo, tudo bem? Olha eu aqui de novo! Ó, é o seguinte, vou deixar no final do vídeo dicas de outras opções de produtos, tá bom? Pra vocês? E adivinha de quem são os produtos? Da Pecine Cosmetics, claro, né? Então assiste, curte lá a minha página e logo vou ter dicas do dia dos namorados. Ó, um beijo, hein? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!